Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Agora você volta E balança o que eu sentia Por outro alguém Dividido entre dois mundos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Não sei dizer O que mudou Mas nada está igual Numa noite estranha A gente se estranha E fica mal Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim Sou eu Percebo que o tempo já não passa Você diz que não tem graça Amar assim Foi tudo tão bonito Mas voou pro infinito parecido Com borboletas de um jardim Com borboletas no jardim Você tenta provar Você tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o seu jardim E o seu jardim Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Sempre voltam E o seu jardim Sou eu Sempre voltam E o seu jardim E o seu jardim